Jovens da Igreja Católica ganharam as ruas de Caxias no final da tarde dessa quinta-feira, mostrando que a Semana Missionária é de muito trabalho em vários ambientes familiares, mas também de animação e glorificação por meio da música, enquanto levavam uma mensagem evangelizadora com jovens de Caxias e de cidades da região. Arrastam jovens mostrando o serviço das Santas Missões Populares, que as Santas Missões Populares não ficam incubadas apenas na visita nas casas das famílias, mas a gente quer que toda a população de Caxias veja as Santas Missões Populares como um movimento não só de idosos, mas também de crianças, jovens e adultos. Então a gente está vivendo uma experiência única. Para mim, é a primeira vez que estou participando das Missões Populares, está sendo maravilhoso. Uma experiência realmente de cristão, então uma experiência muito boa. O ponto de encontro foi o mirante da balaiada, onde os jovens puderam se divertir ao som do padre DJ Rômulo. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também participou da mobilização. O cristão tem que estar presente na vida do ser humano. E nós aqui, nessas missões, temos verificado justamente isso. A participação de várias cidades, todos imbuídos com o mesmo propósito. Diagnosticar os problemas e, consequentemente, mostrar soluções. Então é um momento de descontração, momento de união, mas, acima de tudo, responsabilidade. As Santas Missões Populares, que tiveram início no último dia 12 de julho, encerram nesse domingo, dia 21, onde a Diocese de Caxias também celebra seus 80 anos. A igreja precisa ter este rosto jovem. Então a gente agradece a Deus pela participação desta nossa juventude, participando destas visitas, de acompanhar as famílias, de perceber a dificuldade, as limitações de tantos que sofrem. Por isso, é louvável a participação desta nossa juventude, desta nossa semana missionária.